Viu o show da Madonna, já falamos aqui, e como é que esses vigaristas resolveram juntar show da Madonna, marre o Grande do Sul, contar mentiras sobre tudo, porque mentira é a profissão deles e mentira é o nome do diabo, um dos nomes do diabo, do zarapeio, do caramolhão. É mentira, é o rei da mentira, é o senhor da mentira, e é o que vocês sabem fazer de melhor. Tanto caçam os demônios que os demônios estão entre vocês. Mentiram, mentiram sobre as janjas, mentiram sobre tudo. Ah, olha lá a Madonna agora, olha o sexo, olha não sei o quê. É, o mais exaltado, esse Nicolas, atacando a Marina, a Marina, ministra do meio ambiente, porque a imagem da Marina apareceu no show, no show da Madonna atrás, aparece de quatro em quatro anos, falando Marina, e quando consegue um cargo, envergonha a nossa nação como ministra do meio ambiente, no momento mais dramático da história do Rio Grande do Sul, vá, o que é que vocês fizeram exatamente em benefício do Rio Grande do Sul? Daqui a pouco, infelizmente, eu vou botar, vou lembrar uma live do Nicolas, de há dois anos, com aquele pastor que beija a boca da filha, para que o namorado dela não seja o primeiro. e vamos ver o que é que essa gente fala, o que é que essa gente diz, não é? Cultura do ódio, agora, eles andaram divididos, eles andaram divididos, enquanto o Nicolas estava vendo o demônio, tinha gente lá, do bolsonarismo, participando, e gente graúda, não é? Ah, oito a ser, não é? É, não foram só, não foram só artistas que curtiram o show da Cantora Amadora no Rio de Janeiro, lideranças bolsonaristas também marcaram presença no evento, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e que enfrenta processo de cassação no TSE, e também Fábio Weingarten, advogado e assessor de comunicação de Jair Bolsonaro, chegaram a tirar fotos com o governador do Rio, Cláudio Castro. Que também é bolsonarista, como também estava lá o Écio Neves, que emitiu aquela nota, é, absurda, sobre a atuação do governo federal. Não, não tenho nada contra, não. Não tenho nada contra. Entende? Não é o meu gênero. Não é o meu gênero. Não, eu não... Ah, eu rei, curte a Madonna, eu nem conheço direito, para falar a verdade. Sei quem é, sei qual é a figura, sei o que significa, sei o que simboliza. Mas eu não. Ô, vai bem! Sabe o que eu estava vendo, um saldo? O quê? Revendo? Soprano. A gente falou aqui. Eu e a minha mulher, curtindo o Soprano. Nós não estamos podendo sair ainda de casa, mas logo... Não, eu não fiquei vendo. Mas sei o que simbolizou ali. E qual é a mensagem que ela passa. E outro, aquilo é um negócio. Bem sucedido. É o capitalismo funcionando! O que essa gente quer? Demônio? Que demônio? Ah, mas quem vive procurando demônio... É porque pode estar muito próximo dele, né? Aliás, tem alguns lugares aí que o diabo vive aparecendo em alguma igreja, ou que nome tenha. Viu, Larissa? Eu é que não vou. Eu não vou. Porque se o diabo aparece lá toda hora, eu não quero. O diabo não tem mais nada para fazer? O diabo desocupado aparece no show da Madonna, aparece nessas igrejas? Não é? Não. O demônio é a mentira. O demônio é a desinteligência. O demônio é a crueldade. O demônio é a falta de empatia. Esse é o demônio. O demônio é a fome, o demônio é a miséria. O demônio é a morte. A morte que este planeja daquele, que é o demônio que está ali. Estou falando simbolicamente. No show, não. O demônio é a discriminação, é o ódio. Isso sim.